Bom dia, eu estou aqui nesse momento para trazer uma palavra para você e nesse momento nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida do apóstolo Pedro e essa reflexão ela será feita em mais de uma etapa, então eu vou gravar o vídeo 1 e o vídeo 2 para que a gente possa em primeira e segunda parte fazer essa reflexão sobre a vida do apóstolo Pedro, que tem muito a ver com as nossas vidas. Pedro é muito parecido conosco, ele aprende muito, Jesus ensina ele e é uma reflexão que nos ensina, é uma lição para as nossas vidas, que nos motiva também a crescer, a permitir essa mudança, essa mudança de coração que só Cristo pode fazer, porque só Jesus Cristo pode inclinar os nossos corações. Ele fez isso com Pedro, Ele muda o nome de Pedro, então Ele pode fazer isso conosco também, mudar a nossa essência. Então a palavra que eu trago hoje para vocês está lá no livro de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo 17 diz assim a palavra do Senhor, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A minha oração é que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra seja selada, confirmada dos nossos corações e que nós tenhamos forças, coragem e fé para viver essa palavra, para amá-la com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Então, Pedro, meus irmãos, acima de tudo, Pedro foi um pregador das boas novas, do Evangelho de Cristo. Ele foi, a todos os lugares e de todas as formas, um pescador de homens. Ele compreendeu sua tarefa suprema de ganhar e fazer discípulos para Jesus. Vemos Pedro agir assim da forma mais maravilhosa e poderosa no dia de Pentecostes. Os discípulos, agora, são cento e vinte. Tinha esperado conforme ordenado. O Espírito tinha vindo, conforme prometido, acompanhado com o som de um vento celestial e com o sinal de línguas de fogo. E os discípulos foram, falaram em outras línguas, de modo que as multidões das nações que estavam reunidas os ouviram louvar a Deus de forma ousada em suas próprias línguas. O que tudo aquilo significava? Aproveitando o momento oportuno, Pedro explica exatamente o que significava aquilo. Lucas registrou o sermão de Pedro em detalhes consideráveis e não sem um bom motivo. Ele é uma obra-prima da proclamação do Evangelho. Primeiro, Pedro explica o comportamento sobrenatural dos discípulos, como o cumprimento da profecia de Joel, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Primeiro, em seguida apresentam seus ouvintes três grandes fatos. Primeiro, Deus aprovou Jesus com milagres, maravilhas e sinais. Segundo, apesar disso, Jesus foi morto com a ajuda de homens perversos. Terceiro, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, rompendo os laços da morte, fato profetizado pelo próprio rei Davi. Por fim, chegou a conclusão irrefutável. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, como nós podemos conferir em Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 36. Proclamação direta, poderosa e incisiva do Evangelho. O Espírito, meus irmãos, foi direto ao ponto usando a mensagem de Pedro. As pessoas com o coração partido clamaram, que faremos? Pedro foi rápido na resposta. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, Atos 2, 38. Naquele dia, três mil pessoas receberam a graça salvífica e imediatamente entraram na nova comunidade de Deus. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, é o que nos ensina Atos 2, 42. Difícil melhorar um testemunho e um resultado desses. Três mil pessoas. Pedro, contudo, nem sempre teve os recursos espirituais para falar como falou em Pentecostos. Claro, ele sempre falava bastante, pois era o líder nominal do grupo apostólico. Mas também quase sempre sua fala era o que o antigo pregador de Eclesiastes definiu expressivamente como o sacrifício oferecido aos tolos. Eclesiastes 5, 1. Nada mais do que falação humana. Podemos, por exemplo, pensar em Pedro no monte da transfiguração. Jesus tinha tomado seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para subirem ao monte e orar. Quando orava, Jesus se transfigurou diante deles e Moisés e Elias apareceram com Jesus. Uma experiência impressionante para dizer o mínimo. Pedro, incapaz de se conter, deixa escapar. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Tenho certeza de que foi uma tentativa de manifestar seu sentimento de devoção, como observa Lucas 9, 33. Ele não sabia o que estava dizendo. O que teriam Moisés e Elias a ver com tendas? Infelizmente, Pedro estava oferecendo o sacrifício dos tolos. Não devemos ser muito duros com Pedro. Aqui, pois, frequentemente, fazemos o mesmo por medo ou pela necessidade de controlar alguma situação ou pelo desejo de impressionar as pessoas. Falamos sem saber o que dizemos e, ao fazer isso, oferecemos o sacrifício dos tolos. Em outras ocasiões, Pedro fala tanto acertada quanto erradamente, ao mesmo tempo. Em Cesaréia de Filipos, Jesus aplica uma prova aos discípulos perguntando Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde prontamente Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16 Jesus o elogia por falar de uma fonte mais profunda do que ele mesmo e usa aquela situação para mudar o nome de Pedro. De Simão para Pedro, a rocha. Jesus explica em seguida que o Messias deveria sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Imediatamente, Pedro entra na conversa, dizendo enfaticamente Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Da mesma forma que Jesus havia elogiado Pedro um momento antes, Ele agora corrige Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mateus 16, 13 a 23 E como Tiago 3, 10 nos faz lembrar da mesma boca Vem bênção e maldição Algumas vezes as palavras impulsivas de Pedro o deixaram em sérios problemas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Mas Pedro entrou de cabeça na situação Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro sobre as águas. Jesus recebeu com alegria a fé amistosa de Pedro. Entretanto, Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para se manter sobre as águas. Senhor, salva-me! Gritou ele E com a graça de sempre Jesus foi ao auxílio de Pedro Mateus 14, 25 a 31 Todo esse processo representa uma curva de aprendizado acentuada na vida de Pedro Toda vez que ele se antecipa ao Espírito e dificilmente ele fica atrás, crescia com as experiências Ele foi se aprofundando, Pedro foi crescendo, Pedro foi se estabilizando À medida que o ritmo dos acontecimentos aumentava, rumo ao clímax divino, porém trágico A capacitação de Pedro também aumentava No cenáculo, Jesus lava os pés dos discípulos e por considerar isso um ato de suprema humildade Pedro retruca Nunca lavarás os meus pés Depois que Jesus ajuda Pedro, ele passa a enxergar a arrogância de seu comentário A ação reflexa de Pedro vai ao outro extremo Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça João 13, 9 Novamente, Pedro oferece o sacrifício dos tolos Com paciência, Jesus mostra a Pedro o contexto maior do conflito Retomando aqui o nome que Pedro tinha antes de receber o novo nome E aí